Pasco made another hit Yeah Lazy Turn it up, Riddle António Wensom 21 Finalmente chegou meu aniversário Tô bom feliz e tô de parabéns Nesse som não vou falar de uma honreira Nesse som não vou falar de ninguém Já tô com toda a família na mesa Só tô a esperar que o meu bolo vem Tô a celebrar com gasosa na mão Esperando que a minha sobremesa vem Impedioso vê-te sair da minha casa Porque de muito minha tropa não tem Confesso que era pra tá bem melhor Mãe nos tragou porque não estamos bem Eu tenho assunto pra criar conversa Nem preciso falar mal de ninguém Me fala mal porque eu já entalei Era pra vir mostrar que eu não sou gay Conta no BFA, conta no BAI Aproximando vão me chamar papai Tô chateado com os putos que eu mandei Calçar um bolo que encomendei Mãe nos tragou, arranjei solução Minha mente nunca me deixa na mão Tenho mais um coração no coração Minha velha nunca deixou falta pão É melhor você prestar atenção Desejo bem pra quem deseja o mal Pra vir mostrar que eu não sou animal Pai obrigado por dias de vida Por me mostrar que sempre há saída Que o meu caminho o Senhor ilumina O Senhor sabe o que é melhor pra mim Que abençoe todos e a mim Pai acrescenta o que eu não pedi Muito obrigado quem lembrou do dia Uns vão lembrar com essa melodia Minha data não é tão importante Porque eu sou grato mesmo todos os dias Sou aplaudido a quem só me ria Com depressão e aqui ninguém sabia Juro que eu já pensei em entrar na via Só não entrei porque o Senhor me guia Vou falar tudo porque hoje é modia Da música já tinha desistido Hoje eu tô aqui porque ela me seguia Tenho conta que faz parte da minha voida 30 de junho eu tô de parabéns Tô bem feliz é meu aniversário Gosto de rir eu também não sou sério Esse sonho eu vi mesmo pra vocês Recebo sempre ligação da ex Como presente eu sonhei pra vocês Espero que partilhem só de uma vez Como presente eu conto com vocês Tô bem feliz e tô de parabéns São muita infelicidade pra mim E muitos anos de vida pra nós Eu tô com os meus e já não fico a sós Minha dama já tá a fazer o irresor É muita infelicidade pra nós Todas as minhas estão ao meu redor Pode falar mas já não sinto dor Porque não sabes o que eu já passei Problema tá tipo é palangazã Bambu não acaba mas não estamos bem Muito obrigado àqueles que me amam Quem não me ama eles amam também Já sou inspiração desses meninos Porque eles sabem que eu faço tão bem Comida que eu gosto é beat no prato Porque eu já sei que isso não é trirato 21 21 21 Yeah High school made another hit Measure the goal